Agora eu quero passar pra vocês uma sacada pra vocês já implementarem aí na clínica de vocês, quem quiser anotar, agora é a hora. Eu quero falar pra vocês sobre metais pesados. Lembra que na hora que eu falei pra vocês sobre produto, na hora de escolher produto, procurar algo que não tenha metal pesado? Esse é um grande diferencial que nós precisamos ter na nossa clínica e indicar, inclusive, um home care livre de metal pesado, tá? Então, o que que possui metal pesado hoje? Gente, maquiagem tem, tintura de cabelo tem, desodorante que a paciente usa tem um monte de alumínio, muita coisa tem metal pesado. E é bem interessante vocês estudarem e entenderem sobre isso, porque é, na minha opinião, um dos males mais silenciosos que nós temos hoje em dia. Hoje, a gente ouve falar muito dos agrotóxicos, que, ai, autismo agrotóxico, TDAH agrotóxico, mas, gente, pra reflexão de vocês, será mesmo que o agrotóxico que tá lá na lavoura, que nem é tão perto da gente assim, já conversei com alguns agrônomos, parece que na questão do grão em si não absorve, será mesmo que ele vai dar mais problema pro bebê quando está no processo de formação do que o próprio metal pesado que a mãe coloca no corpo? Sim, gente, o povo perece por falta de conhecimento. Claro que nem uma mãe em sã consciência vai colocar algo no seu corpo no tempo de gestação se ela sabe que faz mal. Não vai, só que acontece que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o que que acontece? Mãe tá usando desodorante com um monte de alumínio, absorve, vai pro feto. Depois disso, mãe passa desodorante, amamenta o bebê. Foi feito estudos do leite da mãe, mostrando a quantidade de alumínio que essa mãe já está passando pro bebê no momento da amamentação. Será mesmo que isso não influencia? Gente, claro que influencia. Metais pesados influenciam na nossa vida em muita coisa. Tem gente que tem queda capilar por excesso de metal pesado. Tem gente que tem inúmeros problemas de saúde por excesso de metal pesado. Problema de tireoide, porque os receptores da tireoide estão completamente fechados de tanto metal pesado que tem no corpo. Então, nós temos que parar e dar uma olhada pra dentro mesmo de nós, de tudo aquilo que está acontecendo com a gente e é sobre o metal pesado que eu quero conversar com vocês, tá? Existe o metal pesado ruim, que é o chumbo, o arsênio, o mercúrio, o alumínio, o bário, o cádimo. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Estanho. São vários metais pesados que nós encontramos facilmente aí nos produtos que nós usamos, da maquiagem. E isso nós passamos, absorve, vai pro fígado, nosso corpo processa e gera todo um problema. Então, metal pesado é algo muito silencioso, que é pouquíssimo dito e que se tem muito e é uma das raízes do melasma. Também existem os metais pesados bons, tá? Que é qual? O cobre, o ferro, o zinco. Eu acabei de falar pra vocês sobre o zinco. Então, olha como eles são importantes. O zinco, ele é um fortalecedor do nosso sistema imunológico. Ele auxilia na síntese das células imunológicas de defesa contra vírus, bactérias e fungos, tá? O ferro, extremamente bom para tireoide também, como eu falei. Atua na síntese dos glóbulos vermelhos. Transporte de oxigênio para todas as células do corpo. E o cobre, cobre tem que, moderadamente, nada disso pode ser suplementado, gente, alavantei. Precisa ser olhado realmente nos exames laboratoriais. Porque a falta de zinco dá melasma, mas o excesso dele gera problema para o corpo também. A falta do cobre dá problema na tireoide, mas o excesso de cobre no corpo, ele dá problema para melasma. Inclusive, excesso de cobre causa melasma. Então, mas por que eu tô falando de metais pesados? O que que isso tem a ver com estética? O que que isso tem a ver com melasma? Por que que eu tô falando? Simples. Vamos pensar num processo de microagulhamento aqui, profissional da estética, que vai fazer um microagulhamento. O que que nós precisamos para fazer a reconstituição de fibra de colágeno para melhorar a parte de linha de expressão, de flacidez? O que que nós precisamos? Nutrientes. E o que que o metal pesado faz? Além de intoxicar o nosso corpo, de dar problema na tireoide, como eu falei, intoxica fígado, o que mais que ele faz? Não deixa que aconteça o transporte dos nutrientes de forma adequada. Sem nutriente, você pode fazer milagre, você pode fazer o mortal carpado de ré, que não vai ter jeito de reconstituir fibra colágena. Não tem. Então, o metal pesado atrapalha seu tratamento de rejuvenescimento, atrapalha seu microagulhamento, atrapalha o emagrecimento da paciente. Então, é isso, o metabolismo fica lento. Então, para nós profissionais da estética, o metal pesado é algo que nós precisamos cuidar sim na nossa paciente. E é algo que nós precisamos desintoxicar sim. Eu peço exame laboratorial para isso? Não. Sabe por que que eu não peço? Porque além de ser um exame que é um pouquinho caro, todas as nossas pacientes estão com metais pesados. Todas. Sem exceção. E como que nós vamos fazer para ajudar a nossa paciente a evitar isso? Primeiro, trazer a ela a conscientização. Então, por exemplo, quando eu faço loiro no meu cabelo, ó, já dá para ver que faz um tempo que eu não faço, né? Olha aí. Quando eu faço loiro no meu cabelo, logo após eu já entro com detox de metais pesados. Então, você pode trazer isso à consciência da sua paciente. Falar, você vai lá fazer selagem? Você vai fazer o loiro? Então, depois disso, você vem aqui que nós vamos fazer uma desintoxicação de metais pesados em você para melhorar, para cuidar tanto da tireoide, quanto do seu fígado, quanto de todo o resto, tá? Então, olha que interessante. Você tem um produto a mais à venda. Porque você vai desintoxicar a sua paciente porque ela fez uma tintura no cabelo. O que mais que vocês podem trazer é a conscientização da paciente de vocês. Mudar a maquiagem que elas usam. Batom, principalmente, tem muito metal pesado. A base tem metal pesado. Então, o que vocês podem instruir para a paciente de vocês? Deixar de usar essas maquiagens comuns e migrar para uma maquiagem que seja livre de metal pesado. As veganas são livres de metais pesados, tá? Então, já traz essa conscientização para a sua paciente. Olha, você usa maquiagem todos os dias no seu trabalho? Vamos migrar para uma maquiagem vegana? Inclusive, você, profissional da estética, você pode ter um produto a venda aí na sua clínica para oferecer para a sua paciente. Porque é muito legal quando nós apontamos para a paciente algo que precisa ser mudado e que a gente venha ter a solução para ela. Porque você pode falar assim, ah, procura aí uma base vegana, procura aí uma maquiagem vegana e não dá para ela uma solução. Então, tenha uma marca à disposição. E se você digitar no Google aí agora, agora não. Vocês ficam aqui comigo, depois da live. Anota aí, vou procurar depois. Se você digitar no Google marcas de maquiagem sem metais pesados, livros de metais pesados ou veganas, vai aparecer várias. E umas com preço até bem interessante. E vocês podem ter isso para oferecer para a paciente de vocês. Então, primeiro ponto, desintoxicar a paciente depois de um procedimento. Por exemplo, selagem e loiro. E tintura de cabelo. Já é algo a mais que você pode vender para a sua paciente. E oferecer saúde. Segundo ponto, dá para ela uma opção de maquiagem vegana. Que é livre de metal pesado. Terceiro ponto, trazer a ela a conscientização do desodorante que ela usa. E substituir esse desodorante. Desodorante tem muito alumínio. Tem muito alumínio mesmo. Então, hoje, aqui na minha clínica, eu tenho um desodorante à venda. Um produto que é muito bom. Que tem um preço legal. Gente, vende demais. Que não é preguento. Porque o problema do desodorante é que ele preguenta, assim, braço, assim, coisa ruim, né? Então, você tem que trazer para ela essa conscientização. Para que ela entenda o porquê de fazer a substituição. E você ter esse produto à venda também. Que já vai também te gerar um lucro. Isso é muito interessante. É você apontar para ela o problema. Apresentar a solução. E ter o produto ainda para que a solução seja mais fácil de adesão. Tá? Então, substitua. Panela tem metal pesado? Alumínio? Tem. Só que uma panela de outro material, ela é muito cara. Então, não são todas as nossas pacientes que vão conseguir aderir uma panela de cerâmica. Então, você pode falar isso para a sua paciente. Falar, ó, infelizmente a gente não consegue, de fato, substituir tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós podemos fazer detox de metais pesados duas vezes no ano. Você pode fazer esse acompanhamento com a sua paciente. E isso é muito interessante. Você pode ter esse diferencial para dar para elas, tá? Mas como que eu vou desintoxicar a minha paciente, Marina? Vou explicar agora para você. Toda paciente que chega aqui para mim, que vem fazer tratamento de melasma, que vem fazer tratamento de acne. Tragam isso para a paciente de vocês. Como? Vocês podem usar tintura de coentro, tá? E a clorela. A tintura de coentro, você manda manipular como tintura de coentro. Quem manipula a tintura sabe qual é a concentração, tá? Não precisa você passar nenhum tipo de concentração. E a clorela é 500 miligramas, tá? Cápsula da clorela, sem glúten, sem lactose e sem corante. Como que a paciente vai tomar? Por 15 dias, 3 vezes ao dia. Tá? Vamos lá? Tintura de coentro e clorela. 15 dias, 3 vezes ao dia, tá? Ela tem que tomar certinho 15 dias. Então, se a sua paciente voltar depois de 30 dias e você perguntar qual suplementação você está tomando e ela falar assim, ah, eu estou tomando tintura de coentro e clorela, ela não fez certo. E ela pode repetir esse processo duas vezes no ano. É muito importante, tá? Que elas façam isso, que elas se desintoxiquem de fato, porque tem coisas que nós não podemos evitar, tá? Ah, esmalte também, gente, é um ponto. Eu quase não pinto a unha. Vocês podem ver que eu estou sempre sem nada na mão. Eu quase não pinto a unha justamente por causa dessa questão de metais pesados, tá? Então, eu pinto realmente quando eu preciso, que eu tenha um evento, quando tem algo realmente importante. Então, eu acabo pintando 3, 4 vezes no ano a unha só. Tipo, é num casamento, num, sabe? Do mais, eu não pinto a unha mesmo. Justamente por causa dessa questão de metais pesados, tá? Então, você pode trazer essa consciência para a sua paciente. Parece que existem sim esmaltes que são livres de metais pesados. Então, pode indicar, inclusive, que a sua paciente tenha um esmalte desse, leve para a manicure dela e essa manicure faça essa esmaltação com esse esmalte específico, tá? Então, é isso. É trazer a conscientização desses metais pesados para a paciente. Isso dá uma grande diferença na vida da sua paciente. No equilíbrio da saúde, no total. E no melasma da paciente, tá? 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 Obrigado.